Feliz Dia dos Pais pra você que tá assistindo esse vídeo, eu espero que eu consiga postar ele certinho no domingo no Dia dos Pais e esse é um vídeo especial, foi a ideia do Pedro de fazer aqui, né, avaliar, julgar os pais da Disney eu separei alguns aqui porque eu não assisti todos os filmes da Disney, né, tem vários inclusive que são muito conhecidos que eu nunca assisti e eu pretendo mudar isso em breve, vocês vão ver, e então eu peguei aqui e separei alguns pais pra mim julgar é basicamente isso, o vídeo vai ser bem curtinho, mas é um vídeo diferente e pra entrar nesse clima aí do Dia dos Pais um feliz Dia dos Pais pra você que é pai que tá assistindo, eu acho muito difícil porque 90% do público aqui é feminino mas você é menina maravilhosa que vai passar o Dia dos Pais com seu pai, abrace muito ele, dê presente, beijo e é isso, gente, vamos lá julgar os pais da Disney eu separei aqui os pais da Disney, não separei de todos os filmes que eu já assisti, eu coloquei só os principais porque... porque assim, gente, então assim, tem aqui, eu acho que vocês estão vendo, espero que esteja dando certo que eu tô filmando a tela do notebook e assim, eu coloquei três categorias, o primeiro é padrão Michael Kyle o Michael Kyle é um protagonista de Eu, a Patroia e as Crianças que é uma das minhas séries, assim, a sitcom, acho que é sitcom, se classifica como sitcom que eu mais amo, eu fui criada assistindo essa série e eu sempre admirei muito o Michael enquanto pai e depois que eu cresci e eu assisto Eu, a Patroia e as Crianças até hoje eu percebo ainda mais características do Michael que eu admiro sabe, a forma como ele cria os filhos, a forma como ele lida com a esposa eu acho que ele é um homem, assim, incrível e eu acho que, enquanto criança assistindo, eu tive muitas boas lições por causa dele, sabe então eu acho ele um pai incrível, então eu coloquei essa categoria padrão Michael Kyle a segunda categoria ali era pra ser só uma categoria média então eu coloquei Faz o Mínimo, sabe, tipo assim, ah, ele faz o mínimo e o lá embaixo é o Terror das Daddy Issues eu não sei se todo mundo vai pegar essa... essa piadinha mas uma pessoa que tem Daddy Issues é quando... é uma pessoa que ela teve problemas ali em questão de figura paterna na vida dela e aí ela acaba se relacionando com pessoas que não catam ela muito bem, sabe ela acaba se colocando em relações não muito legais e aí por isso que eu coloquei Terror das Daddy Issues, sabe que são pais que se um deles aqui for um Terror das Daddy Issues e tiver filha, ele... tipo, a filha tá mais tendenciosa a passar por relacionamentos assim por não ter tido uma boa figura de paternidade ali na vida dela espero que eu tenha deixado clara essa categoria aqui uma coisa que eu queria dizer aqui pra vocês é que talvez esse vídeo fique um pouquinho mais escuro que o normal porque geralmente eu uso duas luzes e aí hoje eu coloquei só uma porque eu preciso gravar esse vídeo hoje e aí eu passei o dia resolvendo o BO então só consegui gravar agora, mas vai assim mesmo, espero que esteja tudo bem aqui, eu olhando, tá ok, não tá tão escuro não e eu espero que quando eu for editar também não fique mas vamos lá, primeiro é o pai da Meimei e assim, gente, eu vou analisar e julgar eles usando o nome das filhas e dos filhos porque eu realmente não lembro do nome de quase nenhum e o pai da Meimei, eu acho assim é... eu tô meio ali em dúvida de colocar ele no faz mínimo porque ele não é um pai extraordinário ele só faz o mínimo por ela, sabe? de acolher a filha ainda mais que ela tenha uma mãe, assim, bem problemática né? Então... eu não sei porque, tipo, eu não acho que ele dê lições tão preciosas tudo bem que mais pro final do filme ele tenha ali uma conversa com ela que é muito gostosinha mas eu vejo ele muito mais omisso, sabe? do que realmente sendo um pai incrível eu acho que ele deixa muito a mãe dela fazer o que bem entende e a mãe dela é doida a mãe dela é meio tóxica em vários momentos, né? então... ai... com dor no coração eu vou colocar ele no faz o mínimo porque assim... tudo bem ele é um pai ok mas eu acho que em muitos momentos ele fica omisso e deixa a mãe dela ser doida lá e encher o saco da menina o próximo pai é o pai da Rapunzel e esse aqui eu nem vou falar muito eu só vou colocar em padrão Michael Kyle porque assim, gente é... tudo bem que eles quase não têm um relacionamento e assim, eu vou julgar única e exclusivamente pelo filme porque eu assisti pouquíssima série e o que eu lembro ainda da série ele foi um pai incrível na série pra ela, entendeu? então eu lembro muito pouco então eu vou usar pelo filme ah, Isa, mas como é que tu vai julgar pelo filme se o filme quase não mostra a relação deles? eu vou julgar pelo filme porque desde o processo ali da gravidez da mãe da Rapunzel que a gente vê ele foi muito presente ele tava muito ali com ela ele entrou em desespero ele fez buscas ali pro reino pra tentar achar a Flo pra tentar curar a esposa dele e a filha então deu pra ver ali que ele se movimentou em vários momentos e assim, gente, ele é rei, sabe? geralmente os reis, eles não têm tanto esse negócio de família, entendeu? eles são mais, tipo assim ah, preocupado com governar e tudo mais, entendeu? então por esse motivo, assim eu acho que ele é um pai padrão Michael Kyle de, tipo assim, proteger a família acolher a família e a forma como ele continua acreditando no retorno dela anos e anos depois e dando força pra esposa e a forma como, tipo, ele reencontra a Rapunzel que é super, super emocionante eu considero ele padrão Michael Kyle me julguem e também porque, tipo assim o pouco que eu tenho, assim, de referência em relação à série eu lembro dele ser um pai incrível então ele vai ficar no padrão Michael Kyle assim, se quiser, me julga se achar ruim, faz o teu eu vou deixar, inclusive, a tier list aqui embaixo pra vocês fazerem o de vocês tirem print quando vocês fizerem postem lá no story e me marquem que eu reposto vocês eu acho muito legal ter essa interação com vocês vamos lá o próximo pai eu coloquei o pai da Raven de As Visões da Raven e assim, eu nem quero eu vou fazer o seguinte eu não sei se vocês estão conseguindo ver então, né, que eu coloquei eu esperei a tela mas enfim tem quatro pais humanos sabe, pessoas e eu vou deixar eles por último porque eles são icônicos que são o pai de As Visões da Raven o pai de Boa Sorte, Charlie o pai da Luna, de Sou Luna e o pai dos Feiticeiros de Reavillier Place eu vou deixar eles por último vamos aqui pro Vagabundo de Adam e o Vagabundo eu acho ele um pai padrão Michael Kyle eu acho ele um pai incrível e assim, no primeiro filme Adam e o Vagabundo a gente não vê tanto ele como pai, né porque os filhotes já nascem ali no final do filme só que no filme 2 que é Adam e o Vagabundo das Aventuras de Banzé que eu acho que quase ninguém assistiu esse filme eu nunca ouvi falar desse filme mas eu amo ele de paixão o Vagabundo ele é um pai incrível ele se preocupa muito com o filho e o filho ele tem muito esse negócio assim de querer ir pra rua de querer viver fora da casa e tudo mais e eu sinto assim que o Vagabundo erra um pouco tipo, proibindo muito o cachorro o filho dele mas depois a gente vê que é tudo questão de proteção ele não quer que o filho o filho passe tudo que ele passou e assim ele é meio duro com o Banzé em alguns momentos só que no final assim tem uma certa redenção além dele e eu acho ele um pai padrão Michael Kyle sabe? que é aquele pai que quer proteger a todo custo mas que tipo é pelo bem é porque quer cuidar é porque não sabe exatamente como se comunicar e falar as coisas que é algo que tipo eu via muito no Michael sabe? de oi padrão de criança tipo, às vezes ele queria falar uma coisa mas ele não sabia exatamente como falar como comunicar como lidar com o filho mas vai aprendendo sabe? e tipo eu acho que ele é um padrão o Michael Kyle eu não aceito colocar ele não faz o mínimo então vou deixar ele aqui o próximo pai é o pai da Bela assim, eu lembro muito muito pouco do filme Bela e a Fera era um dos filmes que eu menos gostava enquanto criança e continuo não gostando tanto hoje em dia gosto muito da Bela mas não gosto da história então não é um filme que eu fico reassistindo e aí eu pesquisei lá o pai da Bela e aí apareceu essa imagem eu nem sei se é realmente ele eu espero que seja porque senão eu vou estar passando uma vergonha aqui mas o pai da Bela do contexto que eu tenho tá? eu vou colocar ele em padrão Michael Kyle porque tipo assim tudo bem a filha dele fica no lugar dele e tudo mais só que tipo assim ele fica muito mal com a situação sabe? e tipo assim no início do filme as interações dele com a Bela ele é sempre muito querido com ela ele cuida muito bem dela ele trata ela como uma princesa sabe? e tipo assim eu acho que ele é muito padrão Michael Kyle eu acho ele fofinho e tipo assim eu lembro muito pouco do personagem e o que eu lembro é tipo ele sendo fofo sabe? então enfim vai aí em padrão Michael Kyle e se eu tiver tipo ah Isa mas tem uma cena que ele trata ela mal eu não lembro realmente não lembro o que eu lembro é que ele é fofinho vamos lá pro pai da Ariel esse aqui acho que eu não preciso nem dizer né eu preciso argumentar é pra mim é terror dos narichos porque ai eu não sei ele é muito tudo bem ele é controlador ele tem medo ali da filha dele só que eu sinto que além dele ter medo de perder ela ele sufoca a Ariel e ele impõe coisas ali pra ela e tipo fala de uma forma grosseira que não é legal sabe? tipo assim ele não tem uma fala mais mansa com ela eu sinto assim que as cenas que eles tem juntos assim ele sempre trata a Ariel de uma forma mais tudo bem é preocupado só que tipo de uma forma mais seca digamos assim não parece que é realmente um pai e uma filha sabe? nos bastidores ali nas costas da Ariel tipo preocupado a gente vê que ele realmente tá preocupado com a Ariel mas eu sinto que as interações dele ele sempre é meio bruto com ela sabe? e assim eu não sei eu tenho essa memória assim dele eu sou meio ressentida com ele então eu vou colocar ele aqui no terror dos narichos porque sim então vamos lá próximo é o Mufasa é Mufasa? Mufasa? Simba? é Mufasa que é o primeiro não é o primeiro que morre e aí o Simba foge eu sempre confundo o nome dos leões mas eu acho que é o Mufasa esse aqui é o pai que morre por causa do Scar sabe? irmã do Scar é porque eu confundo muito o nome dos leões mas enfim eu acho ele um pai incrível tá? é... só que assim não sei também né? porque tipo assim eu sinto que ele quer proteger o Simba das situações só que seria muito mais fácil se tipo ele chegasse e falasse as coisas pro Simba e tipo assim mano vamos aqui tipo ah não faz isso não confia no Scar eu sinto que tipo assim ele tenta controlar ali o Simba só que ao mesmo tempo ele traz umas lições muito bonitas pro Simba principalmente quando o Simba vê a imagem dele no céu e conversa com ele já depois de morto só que assim ai não sei não gente é que eu acho que padrão Michael Kyle é alto demais pra ele sabe eu acho ele bem ok tipo ele é um pai bom ele cuida ali do Simba mas eu não vejo assim realmente assim um cuidado um zelo dele sabe com o Simba apesar de amar muito ai gente quando eu coloco aqui no faz o mínimo não tô falando de amor tá? não tô falando que ai não amo o filho ama mas faz o mínimo eu vou colocar em faz o mínimo o próximo pai é o pai da Mulan e assim eu vou aqui pra ele no faz o mínimo ele nem fede nem cheira pra mim tá? tipo assim a filha dele tipo a Mulan é incrível ela faz tudo pelo pai e o pai é um querido ele é um querido mas eu não vejo ele fazendo lá grandes coisas pra ela entendeu? realmente assim não tem assim um super ato não tem um super cuidado ele ama a filha dele como todo bom pai mas também não é nada demais sabe? então vou deixar aqui em faz o mínimo o próximo pai é o Kronk é Kronk? que é do A Nova Onda do Imperador alguma coisa assim e tipo assim eu sei que ele não é o protagonista ali em nada aliás a maioria não é mas tipo eu acho ele um pai tão fofo tipo assim os garotinhos dele são apaixonados pelo pai sabe? o pai chega eles ficam felizes da vida e eu acho que a relação deles é muito bonita assim é muito gostosa de acompanhar ah tá dando pra ver o canudo aqui do copo eu acho muito bonita a relação dele com os filhos eu acho que é uma relação gostosa de acompanhar sabe? tu fica com o coração quentinho e assim ele vai lá falar com o Imperador pela família dele entendeu? ele luta até o último momento pra família dele não perder o que eles têm ele luta pelos filhos dele então pra mim é um padrão Michael Kyle porque ele tipo do início do filme até o fim ele só tá pensando na esposa e nos filhos e cuidando e fazendo de tudo pra que eles mantenham lá o que é deles então eu acho ele muito precioso aí a gente tem o Marvin Marvin? Marlin? eu não lembro o pai do Nemo e assim gente eu não lembro tanto né só que assim apesar dos pesares de tudo que acontece com ele quando ele tá procurando o Nemo ele não desiste ele incansavelmente fica buscando o Nemo conversando com pessoas procurando então eu acho assim é um eu vou colocar padrão Michael Kyle por causa disso porque ele é incansável em buscar o filho dele encontrar o filho dele e cara Procurando o Nemo é um filme assim que a gente pode pegar e pregar sobre tantas coisas porque esse filme é lindo faz muitos anos que eu não reassisto meu tripé com a iluminação tá caindo vou já ajeitar mas assim eu tenho um carinho tá pela trajetória do pai do Nemo até encontrar ele então eu vou deixar ele em padrão Michael Kyle porque ele realmente é incansável pra encontrar o filho enfrenta até tubarão fala baleias tudo bem com a ajuda maravilhosa da Dory mas tipo assim ele briga briga não ele luta muito pra conseguir ter o filho dele de volta então pra mim ele é um padrão Michael Kyle o próximo pai é o pai da Moana e pra mim não tem muito pra discutir também não é terror das derichas porque apesar dele ter muito medo de acontecer com a Moana a mesma coisa que aconteceu com ele ele é meio bruto assim com ela ele é meio seco a mesma situação ali do pai da Ariel que eu acho que tipo se ele pelo menos tentasse sentar e conversar e explicar as coisas pra ela mas ele nem tenta ele já proíbe a menina de fazer as coisas ele já tipo assim bate de frente com ela ele explode com ela então tipo assim ah eu não gosto desse personagem ele tem uma redenção assim bem meia boca lá pro fim do filme mas ai me irrita sabe é um personagem que me irrita que tira minha paz quando eu tô assistindo e eu gosto de reassistir Moana porque eu gosto muito da história então assim é um personagem assim que eu não me bato eu não gosto muito não então ele vai pro terror das derichas eita que o próximo pai o próximo pai é o pai da Elsa e o pai da Anna e pra mim ele vai no terror das derichas porque tipo assim gente porque que ele isolou as meninas uma da outra não tinha necessidade era exposto a situação pra filha e inclusive ele é um exemplo clássico de terror das derichas porque se vocês perceberem o Hans o personagem pelo qual a Anna se apaixona e tal ele é bem parecido com o pai dela em questões físicas e tipo assim quem entende de relacionamento abusivo vai entender o que eu tô falando aqui essa semelhança essa busca por algo ali que faltou sabe então assim e a Anna tipo assim não percebe que tipo mano pera lá tipo não vai se relacionar com esse cara do nada tu nem conhece o cara ela tipo foi muito isolada e privada de viver tipo isso é muito absurdo eles poderiam ter conduzido toda a situação de uma forma diferente então assim pra mim ele é o terror das erichas e mesmo o filme 2 vindo e contando mais a respeito da história dele da mãe das meninas pra mim não tem motivo tipo assim não tem não justifica prender as meninas nos quartos basicamente isolar uma da outra não justifica fechar todo o palácio nossa tipo não gente eu não gosto desse cara e pra mim ele é terror das erichas total o próximo é o pai da Tiana não vou nem discutir eu já vou jogar ele lá pro padrão é com o Caio inclusive eu vou colocar ele antes de todos porque ele é o pai mais incrível ele se doou pra realizar os sonhos dele e da família dele até o último dia ele sempre motivou muito a Tiana ensinou pra ela que não é sobre só sobre sonhar mas é sobre correr atrás de realizar aquilo que você sonha cara ele é muito precioso ele sempre apoiou muito o sonho da Tiana sempre apoiou muito a esposa sempre cuidou muito delas e se doou até o último momento chegava em casa morto de cansado e tava ali se dedicando pra família se dedicando pros vizinhos era uma pessoa super maravilhosa pra mim é um padrão Michael Caio ensinou coisas perfeitas muito preciosas pra Tiana e não é à toa que ela é apaixonada pelo pai dela porque ele é incrível então assim pra mim melhor de todos aqui padrão Michael Caio pra quem não sabe inclusive a princesa Sapa é a minha princesa no meu filme e a minha princesa favorita só caso você não saiba mas vamos lá próximo pai é esse aqui que é o pai da Mirabel de Encanto eu esqueci o nome dele acho que é Augustinho e assim gente eu acho ele um pai meio faz o mínimo tá porque assim tem momentos que ele é padrão Michael Caio mas tem momentos que ele faz o mínimo e a maioria desses momentos ele faz o mínimo porque tipo assim ele vê a Mirabel sendo meio que excluída em diversos momentos ali e tipo ele fica meio ele bate não, não, não eu vou mudar eu vou mudar porque eu lembrei de uma cena que é muito icônica que a avó da família tá falando um monte de abobrinha lá e ele bate de frente com a avó da família pra defender a filha dele e também tem inclusive tem aquele momento que tipo tem aquela briga que todo mundo sai e a Luísa sai chorando e ele sai correndo atrás da Luísa pra ver o que aconteceu eu mudei de ideia não veio da frase eu mudei de ideia ele vai pra padrão Michael Caio porque principalmente por causa da cena que ele bate de frente com a abuela e tipo ninguém faz isso e ele vai lá e faz pela filha dele então ele é padrão Michael Caio mudei de ideia o próximo é o tio da Mirabel que é esse aqui que eu esqueci o nome dele e é o Félix não é Félix né eu não sei o nome dele eu sei que ele é casado com a esqueci o nome dela a tia Pepa ele é casado com a Pepa enfim eu acho ele bem faz o mínimo gente ele é bem legal e tal mas eu acho ele bem faz o mínimo tipo ele não tenta morar com os filhos dele é meio esculhambado assim as coisas não gosto muito desse personagem não então vou deixar ele não faz o mínimo porque ele não é um pai ruim ele é um pai legal mas ele é ai sabe bem na média o próximo pai é o pai da O'Reilly de Divertidamente vamos lá gente primeiro quando eu achei essa cena foi no site dizendo assim os pais mais gatos da Disney eu fiquei gente pelo amor de Deus mas enfim o pai da O'Reilly eu sinto ele eu sinto particularmente que ele é meio que o terror das daddy issues ele oscila muito em faz o mínimo e terror das daddy issues mas eu vou colocar no terror das daddy issues porque eu acho que faz o mínimo é muito pra ele porque ele é um misso ele só foca no trabalho tipo assim ele negligencia muito a O'Reilly e a mãe tipo assim dá pra ver ali nos primeiros momentos da mudança que ele tá meio que cagando ele tá focado totalmente no trabalho e tudo bem que depois ali as coisas meio que vão mudando só que a gente vê na maioria dos momentos que a conexão e o tempo que a O'Reilly passa é muito mais com a mãe do que com o pai então eu não gosto dele só por esse motivo pela minha opinião de eu não gostar e não gostar das interações que ele tem com a O'Reilly apesar de no final do filme ser diferente e tudo mais só que é a questão da redenção e tudo mais então eu vou deixar ele em ter ruas da Areja só porque ele me irrita muito nesse quesito de não dar tanta atenção pra O'Reilly e se você observar ele nem sabe exatamente como se comportar como numa das cenas que aparece ali os divertidos da mente dele e eles nem sabem o que falar o que fazer então eu vou deixar ele aqui no terror das darixos tá acabando tá acabando eu disse que ia ser curto o vídeo o Bruto tá aqui em 21 minutos misericórdia vamos acelerar o pai da Ra... ah não eu pulei aqui o Senhor Incrível no primeiro filme eu acho o Senhor Incrível o terror das darixos ele é totalmente omisso ele não tá nem aí pros filhos dele ele negligencia muito a criação dos meninos e tal ele não sabe nada sobre os filhos tipo assim sabe ele é muito muito ai muita bavaquinha já no segundo filme ele faz o mínimo eu sinto que no segundo filme assim ele começa a entender realmente o que é ser pai e tudo mais e participar da rotina das crianças e realmente entender como cada um funciona e gerenciar ali cada um dos filhos só que também isso não é algo extraordinário não é algo incrível isso é fazer o mínimo é ser pai então só por esse motivo que ele vai ficar aqui tá porque ele não faz nada demais ele só faz o papel dele no segundo filme então ele vai pra faz o mínimo por causa do filme 2 o último pai de desenho é o pai da Raya de O Último Dragão e pra mim ele é padrão Michael Kyle desde o primeiro momento ali ele luta muito pela comunidade deles em juntar todo mundo e criar um ambiente legal também pra filha dele crescer ele morre pra proteger a filha dele morre né e assim eu acho ele um personagem incrível apesar dele não participar ali de maior parte do filme porque ele está naquela situação lá que eu nem lembro como explica mas eu acho ele um pai incrível eu acho que ele formou o caráter da Raya muito bem assim e se sacrificou por ela né pra cuidar dela e pelo povo e tudo mais então pra mim ele é um padrão Michael Kyle vamos agora pros pais humanos né acho que dá pra falar assim o primeiro deles o Sr. B o Sr. Baxter de As Visões da Raven e pra mim pra mim ele é um pai padrão Michael Kyle eu acho ele muito parceiro da Raven do Corey e eu acho que ele é super tipo participativo ali na vida dos filhos até um pouco mais que a mãe muitas vezes né e tipo assim eu acho ele incrível eu acho ele legal os amigos eu tô vendo aqui que a maioria foi padrão Michael Kyle né mas enfim eu acho assim que os amigos até gostam muito dele tipo eu acho ele fofo eu acho ele legal eu não lembro de tanta coisa mas eu carrego uma memória assim muito boa dele sabe de ser alguém legal que inclui que se preocupa que cuida da filha então eu vou deixar ele aqui em padrão Michael Kyle só porque eu tenho um carinho muito grande por esse personagem o próximo é o pai de Boa Sorte Charlie e pra mim ele é um pai faz o mínimo ele cuida dos filhos ele tem um carinho pros filhos ele ensina as coisas ali mas ele faz o mínimo ele dá até muita dor de cabeça eu acho ele um pai bem chato em diversas vezes e eu sinto que ele não sabe muito bem conduzir ele a famílias muitos filhos ele acaba ficando meio pilhado de ter que sustentar todo mundo tipo muita coisa pra fazer muito trabalho pra fazer e eu vejo ele muito perdido assim em diversos momentos e isso não é um problema porque tipo eu acho que maternidade paternidade a gente vai aprendendo ali no dia a dia só que eu acho que ele é um pai muito faz o mínimo sabe na maioria das vezes eu vejo ele se estressando por um negócio sem nada a ver e eu acho que falta um pouco de comunicação assim dele em relação aos filhos sabe eu sinto ele também um pouco omisso em relação à família tanto que quando a esposa dele não tá ali fica tudo meio que muito zoado o que acontece em várias famílias mas eu sinto assim que ele não tem muito ele não sabe muito bem conduzir a família ali sabe eu acho ele meio omisso realmente foca ali no trabalho e não cuida muito ali dos filhos e não dá esse suporte pra esposa tudo bem que ele cuida da Charlie e mais lá pra frente quando nasce o outro filho eu lembro que ele até ajuda assim tal mas na maioria das séries ele é bem omisso acaba que fica muita coisa nas costas da mulher dele então assim isso me irrita bastante o próximo pai é o pai da Luna de Soluna e pra mim não tem nem discussão ele é um pai padrão Michael Kyle ele é muito participativo na vida da Luna ele tipo cuida muito bem da Luna ele entende os sonhos dela ele é a pessoa que fica ali negociando com a mãe dela pra liberar dela fazer as coisas dela poder patinar e conciliar os estudos ele é um pai muito coração que sabe ouvir a filha e constrói um ambiente em que a filha pode desabafar e pode confiar neles dois ele é um suporte e um cara incrível pra esposa dele então pra mim padrão Michael Kyle sem dúvida por último eu deixei aqui o pai dos feiticeiros não foi nem de propósito pra ser um super debate não porque pra mim ele é um pai faz o mínimo e até em alguns aspectos pode ser que ele seja classificado ali como terror dos dead issues em algumas situações porque assim eu sinto que ele cuida bem os filhos dele e tudo mais só que eu sinto ele um pai muito moleque sabe um pai que na maioria das vezes ele não sabe se comportar que fica se trocando com os filhos que não tem uma postura muito legal sabe tudo bem que a maioria desses pais aqui que eu classifiquei como padrão Michael Kyle são pais brincalhões até o próprio Michael Kyle é um pai brincalhão só que no caso dele acho que é Jerry o nome dele não lembro eu sinto que ele é muito imaturo tipo eu não sei tipo a forma como ele fala com os filhos eu sinto que ele comete muito mais erros do que realmente acertos e eu sinto que a redenção dele de ouvir os filhos receber os filhos se relacionar com os filhos não é tão boa sabe eu sinto assim que ele é muito que de certa forma ele fala uns negócios assim em algumas situações pontuais da série e esse eu tô falando com propriedade porque ano passado eu reassisti todas as temporadas de Feiticeiros de Revealier Place inclusive tem um vídeo aqui no canal que foi o primeiro review nostálgico foi sobre Feiticeiros de Revealier Place inclusive daqui a pouco mais eu quero pegar outras séries do Disney Channel pra reassistir e falar aqui e eu sinto que ele é muito não sei tem momentos pontuais assim que ele magoa muito os filhos magoa assim profundamente então eu sinto ele muito bobalhão sabe aquela pessoa assim que a paternidade pegou de surpresa e ele não soube crescer com aquilo sabe tipo assim ele lida mas ele ainda não aprendeu a ser um bom pai realmente sabe eu acho que ele faz o mínimo e em alguns momentos assim chega até a ser um terror e não um pai terrível não que ele não ame os filhos dele novamente mas que tipo ai comete uns negócios ali que tu fica gente isso não é postura de pai sabe assim então é isso ficamos aqui com 27 minutos de vídeo no bruto espero que tu até deu um editatudinho até domingo pra vocês assistirem espero que tenham gostado desse vídeo eu me diverti muito falando aqui as minhas opiniões sobre esses pais da Disney comenta aqui embaixo quais são as tuas opiniões em relação às minhas opiniões e aqui embaixo vai estar pra vocês o link pra vocês fazerem a tier list de vocês classifiquem os pais aí na tier list e quando vocês fizerem tira um printzinho coloca lá no Instagram e me marca que eu vou repostar vocês vou conversar com vocês e é isso gente Pedro novamente obrigada pela ideia e um feliz dia dos pais pra todos vocês tchau